Marister, conhece os Doutores da Alegria? Sim, os Doutores Risonhos, né, Fernando? Eles estão promovendo uma formação... É a mesma trupe, quase a mesma trupe. É quase a mesma trupe. Faz parte da mesma equipe. Eles estão promovendo essa formação de graça para professores das escolas estaduais e municipais de Chapecó. É, treinamento de oratória, de como lidar especialmente com as crianças. Esses atores, esses profissionais que levam, né, diversão principalmente para os hospitais. Os Doutores Risonhos em Florianópolis é Doutores da Alegria, por isso que eu confundi. Mas o trabalho é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Pois bem, como que participa desse curso? É o que a gente vai descobrir agora, Marister. Vamos ver? Professores da rede municipal e estadual aqui de Chapecó vão poder fazer parte desse workshop no dia 11 de março e as inscrições vão até o dia 8. A Michele está por aqui, ela que é diretora artística dos Doutores Risonhos aqui de Chapecó. Vai explicar um pouquinho para a gente como que vai funcionar esse workshop ali no mês de março, Michele. Então, os workshops vão estar dentro de um evento chamado Círculo Criativo, que nós estamos promovendo. E a nossa intenção é com os workshops de teatro, apresentações, exposições de artes, intervenções artísticas, trazer ferramentas para os professores da rede municipal, estadual, que eles possam levar para trabalhar dentro da sala de aula com os alunos. Quem que pode participar nesse dia aí no workshop? As inscrições já estão abertas também. Como é que o pessoal pode fazer? Ora, para se inscrever, é só entrar no Instagram dos Doutores Risonhos. Tem o link na nossa bio, a pessoa pode se inscrever. É para professores da rede municipal e da rede estadual de ensino aqui da cidade de Chapecó. Doutores Risonhos, que todo mundo conhece pelas visitas que costuma fazer nos hospitais aqui de Chapecó, e que sempre leva muita alegria, principalmente para os pacientes que estão enfrentando aquele momento difícil, né? Sim, o Doutores Risonhos já tem 11 anos que atua na cidade, trabalha no hospital regional e também no hospital da criança, levando alegria para as crianças, para os idosos, para os adultos que estão em tratamento nos hospitais. São quantas pessoas que fazem parte do Doutores Risonhos hoje? De palhaços, hoje nós temos 5 pessoas que atuam nos hospitais. São duas duplas e uma coringa. 6, 6, são 3 duplas que atuam nos hospitais hoje. Beleza, obrigado, Michele. Falando um pouquinho desse workshop que vai acontecer no dia 11 de março e as inscrições podem ser feitas até o dia 8. Voltamos ao estúdio. Tá bem, você quer um pouco mais de alegria e entendimento para cuidar com crianças, adultos, mas até... Tenho certeza que os Doutores Risonhos podem te ajudar.